Bom dia galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje estou começando aqui mais um vlog pra vocês. Sei que vocês adoram vlogs, né? Eu acordei cedo, agora é 7 horas da manhã e estou indo pra casa da minha irmã, passar o dia com ele e com meu sobrinho e vou levar vocês juntos. Espero muito que vocês gostem, tá bom? De começo, não esquece de deixar o like aí pra mim. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal aqui embaixo, tá bom? Deixa um comentário no final do vídeo que eu vou ficar muito feliz. E compartilha o vídeo se vocês gostarem com pessoas que vocês acham que vão gostar da gente. Com nada, vou gravar o nosso dia pra vocês, vou gravar nossas bambuzinhas o dia todo pra vocês, tá? Fica com a gente. Vou levar um andador do Isaac, gente. Estou começando a pôr ele no andador ontem, então vou levar pra ele estimulando, né? Gente, se vocês verem a neblina que tá aqui. As máquinas estão trabalhando, não sei o que elas estão enxergando aí. Tudo branquinho. 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 Uma hora dessa e já tem gente acordada, gente. Tá bom dia, ninja. O Isaac tá ali dormindo. E o Neo tá aqui também. Fala bom dia, ninja. Fala bom dia, Neo. Bom dia. Ah, um beijo. Você tá com a minha barba linda aí? Quem que acordou nessa casa, Neo? Oi, Gabriel. Oi? Oi, ninja. Quem que acordou nessa casa, Neo? Quem tá dormindo lá nessa cama? Oi, tia Anilha. Ai, meu Deus. Pega o Neo, Vec. Pega o Neo. Cadê o Neo? Joga fora. Joga fora. Pegou aqui. E cadê Aninha? Oi, Aninha. Ó, você já pega a cabeça, papai. Vai, Naná. O que foi? O que foi? Parou de correr, você ficou bravo? Ah, não. Chega. Chega. O que mais? Tchau. 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 Uau! Que gato! Tá muito chique! Neel, deixa eu ver seu desenho que você tá fazendo. Que lindo! O que você desenhou aí? Que bonito, filho! E Aninha Kouak? Tá brincando? Aninha! Ana Vitória! Oi, Ana Vitória! Isaac! Aqui! O tesouro vai ter aqui? O que você fez? Aqui ele vai ter tesouro! Tesouro? Sim! É um mapa de tesouro! Esse aí é o mapa de tesouro! Você fez um mapa de tesouro? Cadê o brinquedinho? Cadê? Eu quero um triângulo! O martelo! Eu quero um triângulo! Eu quero um triângulo! Faz um triângulo! Não? Olha a Aninha trabalhando! Tá trabalhando! Tá trabalhando, Aninha? Estressou! Cansou de trabalhar! O que você desenhou aí? Isso! Isso! E isso! Uma gatinha grande! Uma gatinha grande! Uma gatinha grande! Ai que medo! É um mapa de tesouro isso? Isso! 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 Uma gatinha! Uma gatinha grande! Nossa! Que medo! Cadê o tesouro? O tesouro tá aqui! Hum! Precisa salvar! Precisa salvar! Precisa salvar o tesouro? Sim! Não rouba uma alfava aí! Eu não levo a salvar nossa! Isso! E isso! E isso! E isso! Cadê essa pipa? Minha pipa tá aqui ó! Isaac! Tá morrendo de sono! Minha pipa! Minha pipa! Minha pipa! Minha pipa! Olha! Uau! Deixa eu ver só a pipa! E cadê o outro negócio? Como que chama esse negócio aqui ó! Como que chama isso aqui? Raton! Como que chama? Raton! Aqui ó! Aqui no chão ó! Da pipa ó! Como que chama isso? Minha! Não! Rabiola! Rabiola! Como? Rabiola! Oi? O que que eu vou dar pro Isaac aqui? O que que eu vou dar pro Isaac aí? Banana! Mamão! Pera! O que mais? Abacaxi! Abobrinha! O que que você gosta daí? Maçã! Maçã! Ovo! Ovo! Banana! Banana! O que mais? Danone! 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 Bobô! Aça! Aça! Bolacha! E Aninha! Eita! 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 Vai, você né? Vai! Vai, chugatão! Vai! Vai! Porém, tô esperando isso, tá? E a gente ainda tá aqui fazendo as unhas. Isaac, Isaac, ô bebê, esse bundão, hein? Ô bundudo, ô bundudo. Já terminando de almoçar, gente, arrumou a cozinha. Minha mãe já fez minha unha e agora eu vou fazer a Bel. As unhas estão prontas, o Aki tá aqui. Ô coxudo, tá? Mãe dessas coxas, gente. Ô, Nel. Nel, então fala com a galerinha do canal. Olha aqui, fala oi pro canal. Fala oi, galerinha. Ô, Nel, não vai falar hoje, não? Não. Por quê? Hoje eu tô fome. Hoje você tá com fome? Sim. Aí não pode falar? Não. Não. Tá bom, depois que você toma café, você fala, viu? Tá. Você é um bebê. Qual filme nós vai ver? Um filme bem bom. Um filme bem bom. É um filme bem bom. Um filme bem bom. Esqueci milagre na sala 7. Estou te liru. Ah, é muito triste. É. Eu nunca vi. O que que fala? Aqui. Eu vou ver se milagre na sala 7. Não, tem um milagre azul. Hum? Tem um milagre azul. Milagre azul? Azul? Não, mãe. Fecha azul? Não, milagre azul. Aqui. Você indicou. É um milagre azul, né? Tem um milagre azul. Não, não. Você falou, sua mãe. Não. Você veio gritar? A cara dando história. Eu vou fazer o meu papo agora. De novo? Nossa, quantas vezes. Vou contar pra vocês, gente, como deixar isso aqui, ó. Isso é mussarela, pra quem não sabe. Um minuto e trinta no micro-ondas. Fica assim, gente. Oi, Isaac. Vem, Isaac. Vem. Vem. Cadê ele, quem tá vindo? Vem, Isaac. Vem. Ovo mordendo. O vídeo foi esse, galerinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Passar esse dia com a gente, de acompanhar um pouquinho de como foi o nosso dia, desse vlogzinho, que eu resolvi gravar pra vocês. Foi um dia que a gente foi passar com a minha irmã, com meus sobrinhos. Ela fez minha unha, eu fiz a dela, a gente amassou junto, tomou café. E foi isso, gente. Não se esquece, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, seu gostei, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito. Conto com vocês, tá? Pra bater a meta de mil inscritos e quatro mil horas de assistidos, pra poder conseguir monetizar o nosso canal, tá? O seu comentário também é muito importante na divulgação do vídeo. Então é isso. Compartilha o vídeo com quem vocês acham que eu vou gostar da gente. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri